Sábado, dia vinte e dois de setembro Lagoa Nova vai parar Com a carreata de apoio ao Jair Bolsonaro O nordestino de bem tá com Bolsonaro Eu sou bolsonariano, sou sim É bom já ir se acostumando Ninguém toma mais do mito, vá por nele e repito que sou bolsonariano Vista sua camisa verde e amarela e vem pra rua Vamos todos unidos em caminhada pelas ruas Dizendo que Lagoa Nova escolheu o melhor Jair Bolsonaro, o mito para presidente do Brasil, número dezessete Concentração às dezessete horas em frente ao posto RM Muda Brasil, muda de verdade Vem com a gente O Brasil merece um novo rumo Que só Jair Bolsonaro poderá conduzir E Deus acima de todos Muito obrigado Dia sete é dezessete Dia sete é dezessete Muda Brasil, muda de verdade